Olá, Larissa Santos, tudo bem? Boa noite, como é que passou o seu dia aí em CriciCity? Tá calor, não estou ruim. Tá quente aí, olha só. Ai, meu Deus. Ah, eu tô no pé da serra. Eu tô no praieiro, no praieiro de malha, de cinta. Tá no pé da serra? Ah, que chique. Porque nós estamos de praia hoje, tentando cumprir perfeitamente o desafio do amargo no 100%. Tá difícil, não, tô brincando. Os outros que pra nós é mais tranquilo. É tranquilo ficar sem açúcar, né? Não é uma eternidade. Mas tá bem tranquilo. Não, não é uma eternidade de dor, gente. E assim, cadê a Cris? A Cris tá recebendo as visitas. Hoje nós temos... Ontem ela estava eu recebendo as visitas e agora a Cris. Que legal. Aqui a gente chegou em Bombinhas. Tem muito seguidor que quer conhecer a gente. A gente tá recebendo eles aqui. Vamos lá. Bacana. Mas vamos lá, Larissa, então? Vamos falar pro pessoal. Eu aproveitei, tô dando tempo do pessoal do Telegram, clicar no link, aproveitar pra entrar lá no Telegram e já entrar aqui agora pra participar junto com a gente aí do desafio do amargo. Lari, hoje nós vamos falar sobre organização. Eu sei que tu preparou o material, eu também preparei e a gente tem 20 minutos pra dissolver isso. Então, vamos lá. 19h32, temos 20 minutos pra meter gente. Gente, o que eu queria trazer pra vocês hoje, tá? Eu sei que tem bastante gente com dúvida do que comer nesse período. Eu recebi muita caixinha, caixinhas ali, perguntas na caixinha, né? E o que que eu... Isso aí! Muitas perguntas na caixinha. Vocês entendem que uma alimentação sem açúcar não é vocês deixar de comer, sei lá, batata, tapioca ou várias outras coisas do tipo. Então, vai ser uma alimentação livre de açúcar, mas vai entrar as comidas, vai entrar as frutas, vai entrar tudo que vocês quiserem. Então, o que que eu quero trazer nesse sentido de organização? Primeiro, pra te manter uma alimentação saudável, tu tem que sim se organizar, né? O Genacris é um exemplo disso porque eles fazem as marmitinhas, né? Eu também faço as marmitas geralmente pra semana. E se não tiver essa organização de fazer uma lista de compra do que você vai comer, ir no mercado uma vez na semana, fazer a fruteira, né? Ter uma noção do que que você pode fazer realmente nessa organização, tu não vai dar certo, porque tu vai querer acabar com mais qualquer coisa e esse qualquer coisa não vai ser uma opção boa, tá? Vão por mim. Então, o que que eu quero que vocês entendam? Vocês podem dividir a alimentação de vocês em quatro refeições, tá? Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Claro, ah, tem gente, por exemplo, né? O Genacris é ceia, mas assim, aí é uma alimentação calculada pro objetivo dele, né? Que ele quer ganhar massa magra e tudo mais. Então, elevando um pouco pro lado de reeducação alimentar, vocês podem dividir nessas opções. O que que a gente vai pensar? No café da manhã, é importante sempre que tenha proteína pra vocês ficarem mais saciados e quando a gente tá mais saciado, a gente produz melhor, o trabalho rende mais, a gente fica mais bem-humorado, tá? Então, aqui não é nem só emagrecimento em si. Então, tu pode fazer uma panquequinha de banana com canela pra tá comendo ali, né, com o café. Tu pode fazer também, às vezes, um pãozinho de frigideira. Tu pode fazer uma crepioca, que o pessoal gosta muito, com queijo ou com uma banana ou com alguma outra coisa. Então, são opções boas para o café da manhã. E aí, quem tem muita fome, vocês podem estar adicionando suco verde, né? Um suco aí de couve, abacaxi, gengibre, limão, pra tá tendo um pouco dessa questão do amargo também. Então, já fica um cardápio ali e aí você vai especular as quantidades de vocês, né? Almoço, gente, basicão. Pega a inspiração aí do Gê e da Cris. Arroz, feijão, peixe ou frango ou carne e bastante vegetal e salada. Então, não precisa ser algo restrito. Até teve bastante gestante que mandou perguntas. Posso estar participando? Óbvio que pode, porque, na verdade, tu não tá excluindo nenhum alimento. Tu só tá melhorando a qualidade, né? E aí, depois do almoço, eu coloquei ali um quadradinho de chocolate pra vocês estarem se habituando com esse quadradinho de chocolate, com o amargo em si, tá? Com o amargo. E o legal é que tu botou junto no almoço ali de vegetais, é legal você se habituar aí ao brócolis, tá? Exemplo do Janjão aqui, que não comia salada de tipo nenhum. Mas hoje sou muito fã do brócolis. Fã demais porque me habituei muito com ele. Então, coloquem o brócolis junto com o arroz. Até coloquei a receita pra vocês no último vídeo que eu fiz. Então, aproveita o brócolis junto com o arroz, ó. Fica bacana e tu vai conseguir embolir. Não é fácil de primeira, mas depois vai. Coloca ali no molho, bota um feijãozinho por dia, por cima. Vai meio que engambelando ali a ação. Fica bacana. Brócolis com queijo, eu não sabia que era tão gostoso. Uma delícia, né? Brócolis com queijo, eu não sabia que era tão gostoso. Às vezes eu pego... Pica, fica bom. Às vezes eu pego, faço a carninha moída, coloco o tipo de quanto bota ali pra eu botar uma fatia de queijo junto ali. E aí eu coloco o brócolis da carne moída só pra ficar mais gostoso. É, e aí, gente, é necessário de tu começar a comer pra te se habituar, tá? Café da tarde. O que vocês podem fazer? Dá pra fazer um bolinho de banana sem açúcar. Eu até vou postular essa semana pra quem tá lá no grupo do Telegram uma receitinha de bolo de caneca sem açúcar. Bolo de caneca não, bolo de banana mesmo sem açúcar, tá? Postei um Reels hoje de uma receitinha de um mousse de maracujá fake que não vai açúcar. Gente, fica sensacional, tá? Não é porque eu... Mas é uma receita que eu amo de paixão, assim. Então, é uma receita que eu posso estar comendo de café da tarde. Pode botar um iogurte natural com uma granola sem açúcar e mais uma fruta junto. Um iogurte natural. E o quê? Iogurte. Eu não falei errado. E o quê? Ah, que bom. Mas eu falei errado aqui. Eu vou te pegar do pé de quem fala errado também. Então, são opções aí de café da tarde. Ai, Larissa, vai, vai, vai. Dá pra comer também, gente. Quem, às vezes, consegue estar preparando em casa esse café alguma receitinha com ovo igual essas do café da manhã. Então, tipo, eu, por exemplo, faço à tarde às vezes uma tapiovo, que o Jean também já postou receita aqui. Faço, às vezes, um pãozinho com ovo. E tem muita gente com dúvida do pão integral. O pão integral, gente, como ele tem açúcar e aí a maioria tem açúcar o ideal é vocês não estarem consumindo nesse primeiro momento. Nesse momento de desafio. Mas depois não tem problema. Porque a proposta é realmente tirar tudo que tem açúcar, né? Iogurte caseiro também pode. Não tendo açúcar, pode estar consumindo. E aí, kefir. É, kefir também. E aí, de janta, gente, a mesma coisa do almoço ou do mesmo modo de preparo. E como é que vocês vão fazer essa organização? Faz uma lista do que que tu vai comer na tua semana, tá? Então, presta atenção agora. Ah, eu vou comer. No café da manhã vai ser isso. No café da tarde vai ser aquilo. No almoço vai ser isso e aquilo. E compra aquelas coisas que estão na lista. Só o que tá na lista, tá? A gente não vai no mercado e olha pro que tem lá e pega, tá? A gente faz lista do que precisa pra não comprar besteira. Então, façam isso pra vocês terem uma gestão do que que precisa. Outra coisa. Uma dica prática, né? Eu e o Will, a gente tem um grupo aqui em casa no WhatsApp que é o grupo do mercado. Então, tudo que tá faltando... Tipo assim, ah, faltou canela em pó. É, botei canela em pó ali. Ah, faltou... O que é isso? É? Não, eu tô falando porque eu também tenho esse grupo com a Cris. Aí tu acaba, tipo, tu não precisa fazer uma lista gigante quando tu vai no mercado. Tu já vai olhando tudo ali. O que tu já comprou, tu bota ali, comprei. E deu bola pra frente. Então, tu vai organizando, né? E aí cada um vai encontrando a melhor forma de organizar essa alimentação de acordo com o que tu faz. Então, assim, tira um diazinho da semana, né? Se prepara realmente pra ter essa alimentação saudável e entenda que a comida saudável, ela não vai brotar na geladeira e não dá pra ligar ali, igual a gente liga pro xizão pra vir pronto, na maioria das vezes. Então, é isso que faz com que as pessoas, às vezes, não consigam fazer porque falta a organização. Eu tenho certeza que se vocês fizerem lista de compras, deixarem algumas refeições prontas, vocês conseguem manter a dieta. Só que tem que fazer, né? E aí amanhã tá aí, ó, domingão, pra aproveitar pra organizar a comida da semana. Pode? Cláudio, três perguntas. Granola sem açúcar, pode? Pode? Quefir, pode? Pode? Não, gente, caldo de cana. Caldo de cana, essa aqui com dúvida da mão. Como é que vocês querem que tá comendo caldo de cana numa semana que é pra ser sem açúcar? Não dá, gente. Lari, café tem diferença no tomar? Tem diferença. Porque pode ser um café que pode amargar demais. Vou colocar uns rótulos de alimento, de café, de alguns cafés que eu gosto mais, tá? Lá no grupo do Telegram pra ajudar um pouquinho o pessoal a selecionar, tá? Tem alguns cafés mais premium, aí vai depender da condição financeira que a pessoa tem. Dá pra também fazer, às vezes, um café um pouco mais fraco e colocar canela em pó pra tá passando junto. E dá, às vezes, uma leve aumentadinha na qualidade do café. Não precisa ser o mais top das galáxias, mas também não precisa ser só aquele da promoção, que aí compra de pote, sabe? Então pode ser um café mais intermediário, que ele já não vai ser tão amargo. E aí tu vai conseguir tomar um pouco mais fácil, tá? Ó, farinha franca. Flocão. Farela de aveia, no caso, né? Acho que flocão. Farela de aveia, pode. Ali, sobre a questão de variar das marmitas, aí o que que eu, pelo menos, faço isso? Eu vou dar um exemplo meu, né? O que que eu costumo fazer? Eu costumo fazer peixe, frango e carne. Eu e a pessoa, a gente enjoou muito do frango, passa pra peixe. Aí enjoamos do peixe, passa pra carne. Já não dá carne, passa pra... E assim fica variando. E varia as receitas. Tipo, essa semana o arroz, ele tem pópolis, né? Tem outros legumes também. A farofa também. Isso, isso. Também botei farofa essa semana. Semana que vem, já tô pensando em fazer o molho. Já tô pensando em fazer alguma coisa diferente. E assim vai. Fazer, tipo, uma carne moída com um molhinho diferenciado e tal. Ou, por exemplo, uma carne de panela, enceadinha e assim vai. Tem que variar. Tem que variar. Dá pra fazer arroz, dá pra fazer feijão, dá pra fazer grão de bico, dá pra fazer leite. Dá pra fazer purê de aentinho. Dá pra fazer purê de batata, em vez de fazer só arroz. E uma coisa, gente, que eu faço aí... Eu sei que o gênero é que as vezes fazem marmita pro almoço e pra janta, né? Eu, Larissa, faço pro almoço e a janta eu tento variar um pouco mais. Então, por exemplo, assim, às vezes eu faço uma carne de panela, deixo congelada, mas aí eu não congelo a marmita da janta. Eu dou uma variada. Aí um dia eu faço um franguinho fritinho com arroz, outro dia eu faço uma carne de panela que tava lá congelada e misturo mais uma massinha com cenoura. E aí eu vou variando um pouco da noite pra dar essa quebrada, né? Nós estamos também nessa pegada, porque como as redes sociais cresceram bastante, né, Larissa, a gente começou a notar também justamente tipo um pouquinho da dificuldade da gente conseguir chegar à noite em casa pra jantar, às vezes também. E aí nós tava pensando, não chegar em casa pra jantar, mas tipo, às vezes enjoando, às vezes a comida à noite, né? Então o que nós estávamos pensando em fazer, eu e a Cris? Dá essa variadinha também. Às vezes fazer um frango, às vezes fazer um peixe, alguma coisa diferenciada. vai tentar fazer justamente pra não enjoar com tanta dificuldade, com tanta facilidade, porque com esse crescimento a gente quase não tem tempo. Mas aí deixa três marmitinhas prontas pra semana, então, né, pra aquele dia mais corrido que vai ter na mão. Isso, tudo dá uma variada. E pra aquele dia que tá mais fraquinho, que não tem muita coisa. E uma coisa legal, essas pessoas pensam o seguinte, elas querem tudo só mais prático, né? E aí se você, essa pessoa, presta atenção aqui. Eu quero tudo do que é mais prático, então, ah, eu vou só comer, sei lá, pão com ovo de noite, que tem muita gente que come. Ou eu vou comer só as marmitas. E esquece de dar a devida atenção pra tua alimentação. Por quê? Porque começa a ter o pensamento de, ah, mas eu como qualquer coisa? Eu me viro com qualquer coisa? E nesse eu como qualquer coisa, é onde vocês acabam escapando da dieta. Então, tu fica muito no básico, não dá uma elaborada e uma variada e tu enjoa, né? E esse é um erro. Exemplo de nós hoje aqui, ó. Tá certo que eu e a Cris, como a gente tem uma consciência um pouquinho maior, o que a gente fez? Ao invés da gente comer, a gente evitou de comer pra deixar pra tomar o café em casa, tipo, mais seis horas, e aí come junto com a refeição das seis, que a gente já tem uma refeição das seis. Mas hoje, por exemplo, não deu tempo da gente tomar café na rua. E o que a gente falou? Como qualquer coisa. Daí eu falei assim, não, vamos passar, vamos comprar uma banana e vamos comer banana. Nem que seja às três horas, a gente come, daí a porção de fruta nossa das seis horas. Faz algumas leves alterações, né? Às três e aí evita que a gente acabe algumas leves alterações. Tá, vamos lá. Eu vim aqui pra gente conseguir matar a hora, porque falta quatro minutinhos. Pode. Flocão. Pode? Farinha de milho e flocão? Pode. Beleza. Só faz os ís, barra de cereal, zero açúcar. Pode? Pode também. Inhame. Isso. Farelo de aveia. Isso a gente tá falando dentro do contexto do desafio do amargo, tá, gente? E tá bom. E agora vou passar pra vocês uma dica que eu botei lá no grupo do desafio do amargo. Lá no grupo eu coloquei pra vocês o que eu e a Cris usamos todas as vezes. Por exemplo, lá tem de um a sete, vocês notaram lá. Isso é o dia de vocês, aquele dia que vocês vão marcar. E cada dia vocês vão colocar aquilo que vocês venceram. Por exemplo, hoje eu venci, por exemplo, consegui tomar meu primeiro dia de café amargo, que pra mim era mais difícil. O segundo dia que tu vai colocar lá, hoje eu consegui vencer de comer brócolis. Eu não comia brócolis. E assim vai durante os sete dias. Isso nos ajudou bastante. Durante 21 dias a gente fazia. Pegava, não tem nenhum de sete, outro de sete, outro de sete. E aí ia bolando alguma coisa. Outra situação é justamente ter um planner. O planner, você tem que montar o planner de vocês. Eu até sempre dava a sugestão das pessoas usarem o meu planner. Só que o meu planner, ele é organizado pra mim. eu me organizei, fiz, eu montei o meu planner. Então assim, montem o planner de vocês. O meu planner, inclusive, tá desatualizado, porque ele tem meus compromissos como advogado, no caso. E aí tinha aqueles compromissinhos certinhos, tudo da advocacia. Então eu tinha compromisso A, compromisso B, compromisso C. E eu me organizava conforme ali eu ia fazendo. Então tenha o planner também de vocês. E outra dica que eu ia dar é, pra montar justamente pra ir no mercado, é se preparem antes. separem aquilo que vocês têm que comer, que vocês têm que comprar pra evitar de chegar no mercado e fazer as compras. Outra dica, nunca vá no mercado com fome. Não vai, tá? Não dá certo quando tu vai no mercado com fome. É uma merda que tu não tem noção porque tu sempre vai acabar fugindo da dieta. É, e a outra situação também é que tu acaba pensando mais com a barriga do que com a cabeça naquele momento, né? Não adianta. Ir no mercado com fome é uma bota, não vá, porque não dá certo. Tu vai gastar mais daquilo que tu queria gastar naquele dia. Só complementar. Tem uma menina que falou um pouquinho que não sabe como variar. Vou dar uma dica pra isso, tá? Faz uma lista com todas as coisas que tu gosta de comer. Então, tipo assim, ah, eu gosto de carne de panela, eu gosto de churrasco, eu gosto, sei lá, de frango de tal jeito, eu gosto de macarrão, eu gosto disso. E aí tu pode pegar e fazer várias combinações dessas coisas que tu gosta de comer e fazer numa versão mais saudável. O que é a versão mais saudável? É a comida normal, só que sem tanto excesso de gordura, sem tempero industrializado, sem esses temperos comprados prontos. Então, não tem problema tu fazer uma carne de panela, tá? Só que tu pode escolher uma carne mais magra, usar cebola, alho, tomate, enfim, usar coisas mais naturais mesmo, né? Ah, eu amo arroz, não tem problema, tu pode comer, mas às vezes tu pode variar, né? Uma dica, uma dica pra quem às vezes tá muito apertado, a carne realmente tá cara, gente, isso é uma dica que inclusive eu aproveitei dos próprios seguidores que mandaram pra mim na época, que a carne tinha disparado e o patinho, por exemplo, tava 50 e lá vai pedrada e não tinha mais condição de comprar o patinho. Então, o pessoal tinha passado essa dica pra mim da paleta, da paleta peixinha, a paleta peixinha ela só tem uma membrana por cima, ela não tem gordura, ela é bem magrinha também, então dá pra tu usar porque ele vai mais magra e barata também, porque em relação ao patinho, ao colchão, ela é muito barata, então aproveita a paleta peixinha com bastante tranquilidade. Pode. Só assim, né, gente? Leite em pó, Laura, agora nesse período, O pessoal pergunta muito do leite em pó, né? O pessoal tem uma dúvida e eu sempre... É, uma vez eu te peguei nessa aí do leite em pó também que eu falei assim, poxa, Lari, eu tô a dor, eu não animei fazendo dieta e eu não como leite em pó. Eu não tenho hábito de prescrever. Não come por quê? Ela não fala. Não é do meu hábito. Mas assim, eu tenho muita gente como, sei lá, mamão com leite em pó. O que acontece? O leite em pó, gente, ele tem um pouquinho, uma quantidadezinha de proteína. Não é uma quantidade muito grande, mas é uma quantidade legal. Por que eu não tenho tanto hábito de prescrever? Porque justamente pessoas igual a Antônia, acho que a Antônia, amam demais e aí comem de mais a mais do que era pra estar comendo. Então, ah, dá pra comer com bom senso, né? Tu não pode, né, Jorge? Uma colher, uma colher com as minhas frutas, eu posso? Deixemos. Deixemos. Eu consegui quitar. Consegui a parte de amendoim, não estou comendo pela manhã, estou comendo nos horários. O prato aumentou nos outros dois, aí eu fiquei feliz, aí eu nem ligo. Bom senso, né? Quem também tem uma intolerância à lactose, poxa, não vai estar tomando, comendo leite em pó todo dia. Por mais que seja leite em pó sem lactose, se a pessoa tem intolerância, não é pra estar comendo todos os dias, né? Então, tem que ter essa jogada, assim. Mas em alguns casos, dá pra estar consumindo, sim, tá? Certo, só... Perfeito, Lari, batemos o horário de hoje. Só o seguinte, eu estou com visita, também trazendo a serra. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre doce e comer emocional, tá? Então, quem tem um pouco mais, amanhã eu vou trazer um pouquinho mais de conteúdo ainda, então quem tem essa questão de come porque está triste, porque está brabo, porque está irritado, porque está qualquer coisa, cola aqui com a gente amanhã que a gente vai fazer mais uma live pra tentar motivar vocês. Amanhã é com a Cris, amanhã tem que ser com a Cris. Fome emocional, amanhã é com a Cris, amanhã lá aí. Ai, 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 ai. Braço. Com a Cris. Tchau, tchau. Fome emocional é com a Cris.